Eu levei em um, pelo menos. Ah, você tem máscara até, viu? Nossa, pelo amor de Deus! Do a direita, do a direita, do a direita! O do 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 do, do 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 do! Passa a colete, passa a colete! Deita, deita! Deita, deita! Assim, vai dar pra você e você tem um pouco cacendo. Acho que eu vi um cara na sua frente. Bem assim, bem na sua reta aí, no sentido safe. Deixa os caras se matar dentro, da esquerda tem muito tiro, não adianta ser, porque adianta ser. Mano, você é o cara que voltou do... do... Boa, portal! Que cut foi esse, viado? Cut, gang, 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 gang. E esse final você levou uns set caras, por baixo. O que é que eu só... eu acho que consigo pegar ainda o... eu pego, eu pego.